Olá meus amores, tudo bem? Aqui é a professora Deixana e hoje eu vim trazer para vocês uma experiência que se chama Dança das Coisas Olha que a gente vai precisar de um pó, de uma vasilha, que você tiver em casa Cotonete A Proalê tem anelina, mas se você tiver tinta ou corante pode ser também, tá bom? Um pouquinho de leite E detergente, chama a mãe ou o pai, alguém para te ajudar, tá bom? Aí você coloca um pouquinho de detergente aqui, ó, no pratinho Vamos lá para a nossa experiência? Você vai pegar um pouquinho do leite e colocar no seu pote Não precisa ser muito leite, não Aí você vai pegar sua anelina, sua tinta, seu corante E colocar no leite Separado Depois você vai pegar seu cotonete E colocar o detergente, ó, molhar a pontinha do cotonete no detergente E olha o que vai acontecer Tá vendo, gente? Aí você brinca, você faz desenho, você coloca mais tinta Usa a imaginação, a criatividade Chama o pai ou a mãe Chama o pai ou a mãe para ajudar Gostaram da experiência? Um beijo, um queijo e até a próxima Tchau 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 O que é isso?